Já que a gente está falando do Túlio, qual foi a sua melhor dupla de ataque? Com o Túlio em 95 ou com o Luizão em 98? São jogadores muito qualificados. A gente não está aqui falando sobre o talento desses jogadores que não precisa nem falar que são jogadores de seleção brasileira. Mas acho que impactou mais a dupla em Túlio. Porque quando eu cheguei ao Botafogo, eu encontrei o Túlio. Foi onde as pessoas começaram a me conhecer. Começou a ver quem era o Donizete. Até então não era conhecido. Então acho que essa dupla ficou muito vista, muito lembrada até mesmo pela torcida do Botafogo.